Campeonato baiano, clássico em Salvador, Bahia vitória, Zé Carlos cruzou, Jorge Leandro aproveitou a confusão para fazer 1 a 0 para o Bahia, aí está o gol. Nenê bota na área para Cláudio Adão dar um chapéu no zagueiro e mandar para dentro. Bahia 2, vitória 0. E teve mais, no segundo tempo o Edinho levantou para a área, no segundo toque de cabeça, Bobô marcou Bahia 3, vitória 0. Zé Carlos cruzou e Cláudio Adão, tocou de peito com categoria para Bobô fazer mais um, Bahia 4, vitória 0. Zanatta enfiou a bola para Bobô, ele foi entrando, chutou fraco, Cláudio Adão vinha acompanhando o lance e completou a goleada. Bahia 5, vitória 0. E aí E aí E aí Obrigado.